Fala meus nakamas, Luffy aqui. Você tá querendo impressionar sua crush, mas não sabe como? Bem, eu vim aqui pra resolver seu problema. Se a pessoa que você gosta é daquelas pessoas que gostam de fama, não tem. Não precisa se preocupar, o Alcance Inteligente tá aqui pra te ajudar. Bem, o Alcance Inteligente é um site de vendas de seguidores, tanto de seguidores curtidas, visualizações, em várias redes sociais, como Instagram, TikTok, YouTube, Twitter e etc. Agora eu vou mostrar um videozinho, mais ou menos, básico, ensinando a vocês como que vocês vão fazer pra poder estar comprando. Segue a dica e vamos lá. Bem, aqui na aba do... Vocês vão entrar no YouTube, vocês vão aqui no vídeo, vão procurar o vídeo que vocês querem do meu canal, e vocês vão no primeiro link da descrição, que eu vou estar deixando aí. Vocês clicam no link, entrando no link, vocês vão chegar nessa parte aqui. Nessa parte, vão ter várias opções ali pra vocês, vocês podem ver. Vocês vão clicar na opção Compre Agora, ok? Clicando na opção Compre Agora, você vai selecionar seu pedido, tem seguidores do Instagram curtidas, o que eu tinha falado anteriormente. Se você selecionar, vão selecionar o primeiro item, que é a promoção de ano novo. Depois, vocês vão ter que colocar seu link da sua conta. Se for no Instagram, vocês vão fazer esse passo a passo que eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Depois de pegar o seu link, vocês vão voltar lá no site e vão colocar seu link lá, ok? Depois, vocês vão colocar a quantidade que vocês querem, e pronto. Vocês vão preencher com seu e-mail, seu número, e vão finalizar o seu pedido, pagamento via Pix. Os seguidores caem em menos de 5 minutos e já estão na sua conta. Eu tô entrando aí na minha conta pra mostrar pra vocês que eu tinha comprado 150 seguidores mais cedo e caiu muito rápido, tá ligado aí, ó. 150 seguidores pra mostrar pra vocês que é realmente verídico, ok? O link vai tá aqui no primeiro comentário aqui da descrição e também nos comentários fixados, ok? Bem, é isso. Fiquem com o vídeo. Tchau. Tchau. William, fala. E aí, por favor, não me arruma dívida. Sei que você também quer uma grana, sei que precisa sustentar sua família, diz logo. Calma, eu vou explicar, um lugar pra toda criança da brincar, hein? Me fala com a ideia e o que eu faria. Nós vamos abrir uma peitissaria, com tema infantil e traz o lado gômico. Ao mesmo tempo, o sucesso econômico. Só que volta algo pra alegrar, que tal construirmos animatrônicos? Sua criação toma forma, tanta beleza provida, porque tudo que você faz é bom. E tudo que eu faço é sem vida. Inveja você, tem tudo o que eu sempre quis. Eu gênio com o moço, a mão da família. Agora homem roxo, ele é um carro roxo. R.M. Leão de quita, sua filha sumida mortal. Homem roxo de novo, pobrezinha de ali, desapareceu. E mesmo a palpite que você construiu, com tanto esforço, sincero, não a protegeu. E o que aconteceu? Só o engraçado dessa história é que homem roxo sou eu. Irmão, você tá com medo pela menina que desapareceu. Michael, o próximo pode ser o meu. Serei seu pesadelo, é engraçado. Essa fantasia de foco sou eu. Aguardamos o time. Seu aniversário. Vai beijar o Fred no seu aniversário. Tá dentro da foca, irmão, vamos brincar. Michael, por favor, irmão. Me ajuda, tá perto do morto e ele não me assustou. É tudo um saco, pai. Era um susto igual a todos os outros de novo, outra vez. Desde então esse acidente é conhecido como a mordida de 83. Alô, você é o Jeremy? Sim, eu sou. Pois então tá tudo bem, eu te liguei pra confirmar que amanhã você começa o novo turno. Eu vim aqui pra te dar umas dicas, é. Um trabalho complicado, você vai ser guarda noturno. Da mais nova pizzaria, Fred, pizza faz ver. Se se cuida que os animacrônicos também estranhos, estão andando pela noite. Então siga meu conselho. A tua dica vai vir sempre pela esquerda. O Toy Mania direito e o The Fred só aparece no meio. Se você encarar o Fox, pisca a luz na cara dele. Reinicia seu sistema, toma máscara. Mas antes, seja bem-vindo ao time. Agora, de todas as dicas, a dica mais importante. Encarado por animatrônicos, veja. Noite até sexta. Guarda noturno, então que assim seja. Brinquedo rezo pra que não me veja. Eu tenho certeza, algo estranho. Rista adiante, anticorpo, anjo e medo não emane. Golden Fred, Shadow Fred, Shadow Bonnie. Querem me pegar pela sombra, gindo. Escondido no breu e tá me seguindo. Eu não sei se essa noite eu vou aguentar. Câmera, quarto escuro, Fred tá virou. É que eu não tô seguro em nenhum lugar. Nem na sala de segurança, conforto. Eu tenho mais uma dica pra te dar. Se entrarem na sala. Então o trabalho é hoje. Seu turno começa hoje. Corra aqui de novo, de novo, de novo. Corro, de novo, de novo, de novo. Crianças desaparecidas, presa santas almas. Acolha sofreu de quem é a culpa. De todos os corpos mortos nas almas. Grita, é culpa doida. E por que nós não vamos brincar? Ora é lindo, calvinho de novo. Corro, de novo, de novo. Já faz um tempo que eu tô na pior, esse é meu turno Preciso de graneta aceita o trabalho, guarda noturna Sustenta minha irmã, só por isso que eu vou Tem algo de estranho, acabei de notar Pressa minha mão, muda de câmera Chica não tá mais no mesmo lugar O foco se tá estável, eu virei um alvo Nem que a luz acabe, eu não vou sair É que eu não tô a salvo, odeio esse trabalho Ainda são quatro horas, eu vou conseguir Na energia falho, não é nada fácil Bater na porta, eles tão aqui Quero que amanhã, cês tão 15 pra 6 Aloguei a você, sou um incidente Michael Eu tenho um trabalho pra você E você começa logo É bem simples Busque sua irmã Meu pai pediu, então vou atrás Mas como assim buscar a minha irmã Cuida dos novos animatrônicos Trabalho bem simples, começa amanhã Nesse lugar, o que vai acontecer? Meu novo emprego, trabalho técnico Olá, eu vim pra ajudar você Seja bem-vindo, minha Michael Debaixo do solo, trampo o solo Eu faço, eu busco minha irmã Olha só que irônico Vou te ajudar a fazer seu trabalho O que eu faço? Na choque, em animatrônico Lá, cês dos bebês, cinco pelos brutos Eu perdi o sinal, o que eu vou fazer? Se esconder debaixo da mesa Eu vim pra ajudar você Peço que não confie nele Ou não viver há mais um dia Para passar pela balora Basta ouvir a melodia Como os outros Vai acabar morto Michael Latton Me empresta seu corpo Mato Filho, é que nesse mundo já fiz coisas Sei que elas pra você são só desconhecidas Siga toda linha de assassinatos Tem explicações, crianças desaparecidas Crianças, mato Corpos, aço Aguarda-los, vesti o peço às vezes Pra quê? Fácil Não é fácil Filho, eu não gosto de nascer com os milagros Nada disso faz a parte do plano Assim eu perdi minha filha Sigo os bebês, eu vejo em seus olhos Finalmente eu visita Tudo de novo eu faria Chega até a ser cômico De volta a uma pizzaria Sobra, quebra e me matrando Olha que noite cruel Jeremy quer ser de frente Sou sem campeão Almas que fogam aqui Toda que eles vão me pegar Tenho que fugir Crianças, vocês lembram dos Brinkerbine? Ainda querem brincar Mostra que tem tudo essa fantasia Mas o dia eu vou falar Tem vida, o trabalho é Hoje Seu turno começa Hoje Corra aqui de novo, de novo, de novo De roxo, de roxo, de roxo Crianças desaparecidas, presas tantas almas Acolha, sofreram de quem é a culpa Pode entrar nos copos mortos As almas gritam É culpa doida E por que nós não vamos brincar Agora ele tá brilhando de novo É um homem de roxo, de roxo Uma coisinha No fim eu achei A minha irmãzinha Ela não tava só Ela tava com os outros Mas porque eu tô vivo Será pra eu estar morto? Estou esperando Você chegar Pai Quero tanto te ver Dessa vez você não vai escapar Porque eu vou atrás de você Chega friado por 30 anos Agora te achei desgraçado Se você quiser de que só olha a fita Não quero Meio que tô acostumado Não vou lugar E aqui há Cetagonia que eu tenho Vem pra cá Como você tá? Tô medo Me fala Vem o pesadelo Olhos vermelhos Verdadeira face Então meu filho Que tal vim brincar? Que dessa vez Eu darei de verdade Um motivo pra te fazer chorar Então meu papai Dita que me pega Se eu curte pega Pega tô pronto Então Perú fica esperto Tô toda sua sala Eu vou te curtar Olha a tubulação Te espero hoje Você fica mordo Não Eu nunca vou aceitar Ora chama Tudo Cabe em fogo Me leve Então sempre vai voltar Não mais Não mais Tem a ver sobre mim Dessa vez vai Ter que haver um fim A nossa primeira ideia Era trazer felicidade Através de animatrônicos Mas não é o que acontece William F. Tom Eu não te reconheço Nesses trajes Não sei se chamou pelo nome Ou então de Scrap Trap Já ignorei muito tempo Isso não vai passar de hoje Venho pra nova pizzaria Não tô em Fred William Baby Puppet Michael Tudo isso vai ser necessário Quando sei que não há mais nenhum Talvez eu já passe pra todos vocês Espíritos pra mim William Não espero o seu fim Não quero Meu antigo amigo Então que tal cê vem comigo Passar o resto da morte no inferno Isso acaba Pra todos nós Fim da comunicação Bem-vindo ao trabalho Deu turno começa Noite Corra aqui de novo De novo De novo De novo De roxo De roxo De roxo Crianças desaparecidas Mas as tantas almas Acolhas sofriam De quem é a culpa De todos os corpos mortos As almas gritam É culpa do ele aqui E por que nós não vamos brincar Ora ele tá ouvindo de novo É culpa do homem de roxo De roxo Todo dia eu quero pegar Ela Não conseguindo Me pensando Na rapada dela Tô aqui pensando Em cada movimento Dessa Tudo não pega ela Ela é quem se pega Todo dia eu quero E o cara